A gente vai voltar a repercutir a decisão do STF sobre o marco temporal das terras indígenas. A Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu para discutir o resultado do julgamento. A repórter Nayane Carvalho traz os detalhes. Essa reunião faz parte da reação dos parlamentares à decisão tomada na semana passada por ministros do STF em relação à derrubada da tese do marco temporal, onde nove ministros votaram a favor da derrubada da tese. Bom, na semana passada, os parlamentares do Senado Federal protocolaram uma PEC relacionada ao marco temporal e também vieram colocar em pauta uma PEC que tramita na Câmara dos Deputados relacionada à indenização para proprietários que se sintam prejudicados em relação à demarcação de terras indígenas. Teve essa reunião na segunda-feira e faz parte ali de uma decisão de como a bancada vai se posicionar durante essa semana em relação às pautas que estão tramitando tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados. Trinta anos depois, os ministros da mais alta corte ainda estão discutindo esse assunto. desrespeitando o próprio Supremo Tribunal Federal, no caso do ministro Ayres Brito, com as 19 condicionantes do caso Raposa, Céu e Sol. Isso por si só é claro que eles estão desrespeitando o Brasil. Não são apenas uma guerra entre ruralistas e indígenas. O pessoal da cidade também hoje está ameaçado. Se querem tomar Copacabana, por exemplo, aqui em 1500, onde se descobriu o Brasil, aquilo era indígena. Portanto, esse abuso, não apenas no caso do marco temporal, outros tantos abusos cometidos pela Suprema Corte. Nós faremos a oposição ferrenha no Senado e também na Câmara Federal, liderada pela nossa Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Lupion. Inclusive, em uma coletiva na semana passada, Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, disse que há hipótese de obstrução de pautas e aquela pressão para que se leve essa PEC até o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para que ele despaste ali para a CCJ e os parlamentares possam avaliar. Tudo isso para que seja tomada uma decisão antes que o Supremo Tribunal Federal decida em relação à tese da indenização que deve acontecer na quarta-feira. E nós estaremos no Senado, já temos o compromisso de que na quarta-feira se vota na Comissão de Constituição e Justiça, o PL 490, já aprovado na Câmara, e ele vai a plenário, compromisso com o presidente Rodrigo Pacheco, que vamos cobrar para que seja na prática colocada. Votação do PL 490, marco temporal, no plenário do Senado. E na Câmara, nós vamos retomar a mobilização em torno de PECs, ou seja, emendas à Constituição, que tornem líquida e certa essa questão, que no nosso entender já está clara, mas que precisamos reafirmar diante da incompreensão que houve do Supremo nessa questão. Mobilização total, respeito ao direito de propriedade, segurança jurídica, para que o setor agro respeitado, assim como todos os imóveis na área urbana. Temos falado muito do agro, mas isso implica em uma situação jurídica para as cidades também. Não há como conviver com esse clima de instabilidade, respeito ao marco temporal, respeito à segurança jurídica das propriedades.